Aí ó Tá vendo? Ó Aí deu bom Tá vendo? Aí ó E o bico aqui ó Moço do céu Vem parar agora Cê é doido Aí Vitória da Conquista Prevenção Vitória da Conquista Primeiro posto do lado esquerdo Óleo mais barato Aí viu Comprei o tanque aqui Disparou a bomba aqui Olha o que é bom no tanque Ele não tem busso que ganha Ele tirou o bico E o tanque é 690 parece 700 reais Dá